Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou a Iris Lima e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo desse laço. Se você gostou do laço, já deixa uma curtida, um comentário, compartilha o vídeo com uma amiga. Eu fiz essa composição utilizando o número 640, esse aqui das fitas Yama, e o 028. Eu vou deixar o contato das fitas Yama na descrição desse vídeo, que caso na sua cidade não tenha as fitas Yama, é só você passar o contato para o lojista, que ele faz o pedido e finalmente você vai encontrar na sua cidade. E eu também vou fazer essa composição do 328 com 028 para fazer o passo a passo. Eu vou usar essa fita 09, para o spike eu vou usar 3 pedaços com 13 centímetros, aqui já está cortadinha e selada, porque eu já mostrei várias vezes para vocês, não preciso mostrar todas as vezes. 2 do azul com 24 centímetros, e 3 com 25 centímetros, sendo 2 pedaços azul e 1 do 028. Um bico de pato de 7,5 centímetros, eu cortei a pontinha dos spikes com o molde na maquininha, mas caso você não tenha, você vai dobrar a fita, pega a tesoura, abre um pouquinho, e sela, e aí, esse é o resultado. Eu já vou preparar o spike, primeiro eu marco a primeira fita, põe a segunda, na verdade aqui eu preciso botar as duas clarinhas por cima, porque eu quero, porque eu quero, ai troquei, a marcação é essa aqui, porque eu quero o azul no meio. Agora eu pego uma, viro para um lado, assim, olha, dessa forma. Venho aqui, e já vou franzir. Solto o alfinete, ficando assim. Fecho, dou uma voltinha, venho aqui atrás. Aqui eu não vou cortar essa linha, eu vou deixar ela com agulha. Pronto. Agora eu vou pegar os pedaços com 25 centímetros, venho aqui, e vou ultrapassar um pouquinho, não precisa ser muito, somente para fazer a linha do franzido mesmo. Venho aqui, e vou passar a agulha. Assim. Venho aqui na maquininha, e vou fazer isso, olha, só para a fita prender juntinho. Venho aqui do outro lado, faço a mesma coisa. Aí, marco aqui, vou marcar o meio também. Somente na primeira peça, eu vou fazer uma marcação nesse meio aqui da fita também. Agora, eu venho aqui, eu venho e faço isso, seguro assim, e viro, trazendo aquela parte da marcação por cima, centralizo ela aqui na agulha, ajusto aqui, ajusto aqui, ajusto direitinho. E essa primeira peça, ai, tá balançando. Essa primeira peça aqui, eu vou prender a agulha aqui do outro lado, só nessa parte aqui. Porque eu preciso que essa parte aqui esteja aberta, ficando assim. Agora, eu vou fazer esse, pego esse aqui. Aqui você precisa ter certeza que essa marcação aqui, ela tá igual com a primeira. Todas têm que estar iguais. Agora, eu já dobro, por isso eu não marco antes. Agora, faço isso. Pera aí, deixa eu mostrar de uma maneira mais prática. Assim, a fita tá assim, eu vou simplesmente pegar essa parte aqui e vou trazer por cima. Vou alinhar aquela marcação que eu fiz. Aqui. Tá vendo? Vai ficar assim, dessa forma, esses dois lados pra esse lado. Aí, agora, eu prendo só aqui. Eu venho aqui e vou encaixar aqui dentro. Vou trazer a pontinha da fita até essa marcação que eu fiz de caneta aqui. Tá vendo? Assim. Pego e prendo um alfinetinho aqui. Essa parte aqui eu já posso soltar, porque essa parte eu preciso que ela esteja aberta também. Pego outro pedaço e também vou verificar se tá no mesmo tamanho. Isso é pra quando você não tem prática. Quem já tem prática, já vai no olho, já não precisa ficar conferindo. Cobro. Faço isso. Dobro. E agora, deixa eu fazer assim pra ver se fica mais fácil. Vou fazer isso, olha. Ah, agora foi bem mais fácil mostrar. E aí, arrumo aqui. Então, essa agulha tá pro lado errado, ela tem que ficar pra esse lado. Essa parte aqui é a parte que eu vou encaixar. Pego e encaixo aqui dentro. Levando em consideração a linha do franzido. Verifico, tá ok, a linha do franzido tá aqui, tá tudo certinho. Agora, venho aqui e prendo. Vou preparar as outras duas peças também da mesma forma. Venho aqui, sobreponho. Pego uma agulha. Seguro assim e já trago por cima. Ajusto. Eu vou alinhar a agulha naquela marcação que eu fiz, que é a marcação do... Não, aqui ela deu uma fugidinha, porque eu não consegui marcar direito. Deixa eu dar um... Tem gente que marca com isqueiro, eu não gosto. Seguro. Agora sim, agora dá pra ver. E aí... Agora não tem problema, agora eu posso... Prender a agulha todinha. Vou fazer o mesmo com essa outra peça aqui também. Lembrando sempre de verificar, caso você não tenha prática, agilidade nessa parte. Aqui eu não tenho mais agulha, então, peraí. Eu faço um pontinho aqui e outro pontinho aqui, ok? Quando você soltar a agulha, a fita não solta, ela tá presa, porque aqui é como se tivesse dado um pontinho nela. Agora, eu vou fazer a marcação. Seguro. Eu não faço essas marcações sempre assim, tá ligado? É porque no vídeo é mais complicado. Aí, vem aqui... Ajusto direitinho as pontinhas, pra que elas fiquem bem proporcionais. Eu tenho essas duas peças exatamente igual. Agora, eu vou pegar elas e vou fazer isso aqui. Eu vou trazer essas pontinhas assim. E essas aqui, ó. Pra saber onde é a linha do meu franzido. Aqui, se você tiver dúvida, você faz isso aqui. Pra você saber onde é o meio. Você vem aqui, une as duas pontinhas. Vem aqui, prende o alfinetinho no meio. Bem no meio mesmo. E aí, você pega... Usa o alfinetinho somente pra girar. E aí... Tá ok, tá certinho. É só pegar a agulha e eu vou franzir daqui até aqui. Do encontro das fitas até... Nem precisa mais dessa agulha e nem dessa outra. Eu faço três pontos completos. Assim, já solto o alfinetinho. E o franzido fica assim. Já inclino aqui no franzido mesmo. Ela pra cima. Porque eu quero que ela fique inclinada pra cima. Do uma voltinha. Do uma voltinha. Venho aqui atrás. Duas voltinhas na agulha. E corto a linha. Aqui. Pego a outra peça que já está pronta. Aqui eu poderia ter já usado a agulha com linha. Venho aqui. Nessa primeira parte aqui. Em cada parte eu vou entrar e sair com a agulha. Aqui entrei e saí. Entrei e saí. Porque aqui tem bastante fita. Aqui. Nessa parte aqui. Na metade da fita. Eu também vou entrar e sair. Essa parte aqui eu já vou soltar o alfinete. Porque agora não precisa mais. E ele dificulta o franzido nessa hora. E aqui. Nessa outra parte aqui também. Posso até usar a própria marcação da agulha. O franzido fica assim. Já solta esse alfinete. Segura assim. Com esse movimento. Para facilitar a organização do franzido. Aqui. Quando você fizer isso. Ele já vem. Arrumando. Eu quero. Ela posicionada para cima. Também já vou. Arrumar. Dou uma voltinha. Para ela. Pegar. O formato que eu quero. Duas agulhas. Duas voltinhas. Duas partes. Arruma essa parte aqui. Que aqui é onde você vai fazer o acabamento. Então. Quanto mais você deixar essa partezinha aqui organizada. Mais fácil. Será o acabamento. do acabamento. Agora. Eu vou pegar. Centralizo aqui. Essa parte. Vou dar. Uma voltinha. Aqui na segunda voltinha. Eu tinha deixado. O spike com agulha. Mas não precisa. Porque eu ainda estou com a outra agulha. Então. Na segunda voltinha. Eu já posso prender. O spike. Venho aqui. É importante centralizar bem ao meio certinho. Para não deixar o laço torto. Olha. Do outro lado também. Aí sim. Venho aqui atrás. E vou. Dar um nozinho. Puxo bem. Corto a linha. Não esquecendo. Sempre que cortar a linha. Dar um nozinho. Puxo bem. Agora. Eu vou cortar. As sobras de linha. Já estou vendo. Que tem uma aqui dentro. Olha. Se eu fizer o acabamento. Esquecer dela. Ela vai ficar pulando. Aparecendo sobre a fita. Pronto. Dou uma arrumadinha aqui no meio. Ajusto essas partes aqui. Essas aqui. Eu posso abrir um pouquinho mais. E essas duas. Ela fica bem centralizada ao meio. Diquinha interessante aqui. Sempre que eu vou. A pistola está ligada um pouquinho. E aí. Sempre que eu vou usar ela. Quando ela está parada há muito tempo. Eu venho aqui. Um pedacinho de bombril. Limpo. O bico da pistola. Agora. Eu pego o laço. Pego ele. Nesse sentido. Porque. Eu vou aplicar o bico de pato. Dessa forma. Porque. Geralmente. Eu pego com a mão direita. E aplicou assim. Se eu fizer assim, fica mais complicado. Então, eu posiciono ele da forma que eu iria usar, viro ao contrário, passo aqui uma gotinha de cola, e venho aqui, e vou dar a primeira voltinha. Dei a primeira voltinha, vou segurar, passo cola aqui, e posiciono o bico de pato assim. Ele vai ficar centralizado exatamente no meio do spike, para ele não ficar tortinho, olha, nessa direção. Agora eu vou passar um pouquinho de cola nessa parte aqui da fita, vou abrir, e vou prender a fita. Dentro do bico de pato, aqui. Eu vou dar mais uma voltinha, que essa voltinha aqui é para deixar o acabamento assim, arrumadinho, sem ficar enrugado. Enrolei toda agora. Corto aqui a pontinha. Selo. Uma gotinha de cola. Tá cheio de fiapinho, já vou tirando esses fiapinhos. Pega a borrachinha. Pega a borrachinha. Principalmente esse cantinho aqui, olha. Pode pegar o palito, fazer isso aqui. E aí você fecha o bico de pato, e aperta ele. Assim. Aí facilita essa parte aqui. Acabamento precisa ficar bem limpinho. Agora, é só terminar de dar uma arrumadinha. Como eu falei, fiapinho de cola. Tem que tirar todos. São invisíveis, né? Mas na hora da foto, eles aparecem muito bem. Aí aqui você pode arrumar. Vou pôr ele na minha cartelinha. E o laço está pronto. Se você gostou do laço, curte, comenta, compartilha. Caso não seja inscrito no canal, aproveita e se inscreve. E não esquece de assinar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo com mais laços.